Gente, estou hoje aqui na minha cozinha, na verdade é um galpão que eu tenho aqui e vou cozinhar, cozinhar. Tem gente que não sabe, mas uma das coisas que eu gosto é de cozinhar. Então quando fico sozinho, então, resolvo fazer comida. E estava aqui pensando, quem seria a mais bela bruxa? Quem é a mais bela bruxa? Será que ela é loira? Será que ela é morena? Bom, cada um escolhe, vou dar aqui algumas opções, de pessoas que interpretaram bruxas, feiticeiras, gênios, semideusas, sacerdotisas. E aí você escolhe quem é a mais bela. Uma delas, vou apresentar aqui quem eu vou colocar primeiro. Bom, vamos colocar aqui primeiro a série mais antiga. A série mais antiga é Elizabeth Montgomery, que fez A Feiticeira. É, de 1965, a série que era da CBS. É, não acha que a feiticeira era bonita? Com certeza o personagem não foi criado para ser bonita. A feiticeira foi criada para ser uma dona de casa. Então, enquanto algumas mulheres se maquiavam para realçar a beleza, Elizabeth Montgomery era maquiada para esconder a beleza. Não acredita? Então, olha aí, dá uma olhada aí, enquanto eu ajeito aqui na cozinha, dá uma olhada aí na beleza de Elizabeth Montgomery, sem a maquiagem. Não Samantha Stephen. Samantha Stephen é a personagem da feiticeira, que era maquiada para esconder a beleza de Elizabeth Montgomery. Dá uma olhada aí, enquanto eu me ajeito aqui. Tá bom? Viu aí, Elizabeth Montgomery? Não gostou? Bom, talvez prefira algo mais sensual, como A Mulher Sem Umbigo. Ô, Bruce! Mulher Sem Umbigo? É, durante alguns anos. É, dois anos depois, eu acho que nasce... Não, é em 69. Se não me engano, em 69. É que nasce a série... 69, 67, não tenho bem certeza. Nasce a personagem Dini é um gênio. É, A Mulher Sem Umbigo. Bárbara Eden, Bárbara Eden, essa loira linda, maravilhosa, que esteve até em filmes com... Na época, ela era tão famosa, que fez filmes com Elvis Presley. É, vou botar a imagem aí pra vocês dela com Elvis Presley. Mas e por que que ela era conhecida como A Mulher Sem Umbigo? Bom, porque é um personagem... Era meio sensual pra época. É, embora eu não vou falar de uma outra mais antiga. Ela acharam muito sensual, então pediram que ela, em momento algum, poderia mostrar o umbigo. Então vocês podem olhar a série toda e vão ver que Bárbara Eden só vai mostrar o umbigo neste personagem em 1985, quando fazem um filme para a TV, a volta de Dini Eugênio. Mas eu tenho uma foto da Bárbara Eden mostrando o umbigo no personagem original. Claro que essa cena nunca foi para a televisão, mas tá aí a foto. Vou deixar a foto aí pra vocês darem uma olhada no umbigo da Bárbara Eden no original, tá? Em 1967 ou 1969, quando a série começa, vai até 1972. Não gostou? Não gostou? Bom, talvez prefira as morenas. Bom, também acho melhor as morenas. Então vou mostrar pra vocês uma famosíssima, Ione Decalo. Quem ela interpretou? Bruxo, que série é essa? Não me lembro dessa morena. Vou te mostrar. É Lily Herman, da Família Monstro. Dá uma olhada aí nela, no personagem dela. Não gostou, meu chapa? É, porque tu tá vendo o personagem, ela foi maquiada. Agora dá uma olhada na Ione Decalo, se não era uma morena estonteante. É, e já que falamos de Ione Decalo, e quem sabe falamos de Annie Baxter, é Annie Baxter que interpretou Nefertiti em 1956, no filme Os Dez Mandamentos. Manja a cena que foi ao ar, é, com a Annie Baxter, interpretando a Nefertiti. Olha aí as imagens dessa roupa transparente que ela usou e que a cena chegou a ser pensada em ser regravada por causa da disserta nudez que consideraram demais para 1956. É, não me esqueçam, em 67 ou 69, a Bárbara Eder não podia mostrar o umbigo e a Annie Baxter mostrou os seios numa roupa extremamente transparente. E ela era extremamente linda. Eu vou deixar aqui algumas imagens da atriz para vocês darem uma olhada. Mas, existem outras, existem outras, talvez, sacerdotisa de Lilith, hoje seja uma das mulheres mais cobiçadas. É, quer dar uma olhada aí? Vou te mostrar também a bruxa produzida e a mulher original. E aí vocês escolham, entre essas, qual é a mais bela das bruxas. Meu abraço a todos vocês! E aí vocês escolham, professor? Obrigado.